Música Ministro de Transporte e Comunicações, José Agostino da Silva, até tem avião Aerodili, do agora se dá o Belehal, a operação da nação Sira-Hanesan, Austrália, Indonésia, Singapura, Malásia, no nosso nação Sira-Celo, tamo processo de administração, o sinacron Sira, na bema que avião Aerodili, ato Semobá, Macleur, no governo timor-leste, labelo briga nação Hirakdé, ato ralais processo referê. Lá, nem a Ita, Ita labeli impõe, nem a maneira regra, nem a maneira regra, é importante ler, parte Ita, Ita conclui rotona, a designating letter, hoje a autoridade de avaliação civil, MTC, Ita, Ita provai tona. Agora, vai fazer uma ação e ideia de nenhum procedimento, mas a regra, procedimento normal, duração de tempo de 90 dias. Agustino Ratutan, avião roto no Betama e Aeroporto Internacional, Nicolau Lobato, tem que cumprir dever para cofre Estado e incluímos Aerodili. Hanoi, espaço roto roto e aeroporto, econômicamente tem que ter benefício, não é? Não temos o porto marítimo iraniano. Agora, o ensaio aqui, a fila Fale vai gestor do aeroporto para o Sirachere, tanto o parque avião, não temos transporte terrestre. Nós, o ensaio aqui, a fila Fale, não temos receita, não temos o porto marítimo iraniano para cofre Estado. Havião Aerodili, Tula Passageros, Atos Ida, Lima Nolore, Simualu, no Tirplano, Havião Neracic, Sejalovoi Internacional, Banação, Indonésia, Malásia, Singapura, Austrália, China e Filipina. Selina Lopes, Domingos Berre, GMN.